Robert, você bota essa aqui pra tocar. Só pra dar uma... Vinícius, é uma... Dá um praia aí, meu. Ô, velho burro! Ele tá com a Siri ligada! Olha aqui, velho! Não, mas é que eu ia aumentar. É o som da alegria que vem aí? É isso aí, caras, Roberto e Matheus Canella! Beijo no... Robertinho Tinho! Eu! É dia das crianças, hein? Ou vai ser? Eu acho que já foi. É? Você quer cantar uma musiquinha pra turminha? Os pitulinos que estão vendo a gente? Quero! Vai lá, então! Foi sem querer querendo, foi sem querer querendo, você viu o Chaves vir dizendo que foi sem querer querendo se esconder lá no barril. Ninguém conhece! Quanto mais, assim melhor! Gente, hoje o vídeo é com biarras brasilizantes! Zé ou não é? Não, é cozinha do Canella, André. Tá com fome? Tá com sede? Acabou. A solução chegou. Hoje estou sem boné, vocês me desculpem, ficou numa lavanderia. Tá parecendo o Justin. O quê? Foi o que você falou? Seu dente está sujo. Limpa lá, que senão o Brasil vai tirar print. Hoje é um dia importante para a culinária nacional, porque hoje estamos fazendo o episódio 44 dessa série que ninguém aguenta mais. Nem eu. Tá um desgosto, chegou de manhã hoje aqui. Tá tendo que ficar de joelho fazendo voz do anão pirulito para o pessoal ouvir. É sempre o último vídeo da diária. A plateia está cansada, está todo mundo exausto. Mas enfim, bastidores. O que a gente vai fazer hoje? Me disseram no roteiro que nós vamos seguir as receitas do Saulo. Lembra do Saulão? É alto, né? A prancha de surf do surfista prateado. Se você quiser, eu te dou uma comida. E são as coisas que ele faz no TikTok do Guaraná. Coisas e hoje... Esse aqui vai ficar um pouco de lado, porque tem uma turminha da mesma gangue que vai tomar conta dessa mesa aqui hoje. Então tá bom. Os novos sabores dos 100 anos, velho desgraçado. Eu até assusto quando você dá o texto certo. Eu vi que você ficou peio. O que ele vai falar? Ô, Diego! O que hoje é dia da gente fazer é que são mais coisa nossa do Moscou Mully. A gente descasca e corta o nosso gengibre em fatias bem finas. Ah, Beto, é que fácil. Descascar o gengibre. Descascar o gengibre. Descascar o gengibre. Agora numa correnteleira, bastante gelo. A gente tá assistindo como se a gente tivesse entendido o primeiro passo, que eu não entendi nada. Nossa, que vontade de tomar uma bebidinha bem gelada. Já pensou se tivesse um barman aqui? Alguém falou barman? Toca aqui, chapinha. Você é o maioral, hein? Coisa ridícula, não. E sabendo que você tá querendo, ó, tomar um goró. Tomar uma bebidinha. Não, não é goró, não. Aqui não tem goró. Não. Goró é uma bebida batizada do Mortal Kombat, aquele inimigo goró que vai Guaraná Ah, isso aqui me safei, hein? Me safei, legal. Viva o morguique. Roberto, sou barman. Tô vendo. Primeiro passo, uma caneca maravilhosa que a gente comprou na... Assim, não foda-se, não funciona. Então é mais caro, 50 conto. É, exatamente, não. Não funciona. Não, mas 5... São Paulo é foda, né, meu chapa? Muito bem. A gente tem que jogar isso aqui que eu já mandei os meus funcionários da bebida. Não, é que você é incompetente e não sabe fazer. Eles já deixaram pronto. Não me quebra, bolcha. Isso aqui fui eu que fiz. A mão na seringueira. Tirei coisa, eu me fui fazendo. Taca-le-lá-clis. Isso é gengibre, que seringueira. Um grande chefe. Não conte os seus segredos. Chegou o Glansky, ó. O que que é isso aqui, produção? Copo. O nosso é especial porque vai esse aqui, ó. Cúpula, é um sabor especial. O pessoal só vai encontrar esse aí no norte do Brasil. Ah, é como Pokémon Gold. Tem os pokémons das regiões. Esse só está por lá agora. Legal. A gente joga o banglidon aqui. Não vira tudo, deixa eu... Deixa eu provar, eu não provei. Ô, Manu, eu também quero. Deixa eu dar um bolinho. Algo aconteceu que ele entrou. E foi especial. Que bom. Nossa, é gostoso mesmo. O terceiro passo é o... Ok. Você sabe como é que fala gelo em inglês? Não. Let it go. Você quer que eu te conte uma história enquanto eu chacoalho? Por favor, conta. Eu me lembro que... Não falei que era uma explosão de sabor? Olha, Roberto, olha. Ai! Já assistiu A Era do Gelo filmar? Gente, olha aqui, está pronto. Campeão, vencedor, deus das asas. Que... Eu não queria ter feito isso. Meu Deus, cara. Desculpa, produção. Todo bar acontece esse tipo de tragédia. A gente já está acostumado. Meu Deus. Mostra lá que ficou pronto. Nossa, tem muito, hein? Parabéns. Oh, meu Deus. Para enfeitar? Como é que aperta? Como funciona? Você é muito burro, cara. Vai, Jag! Aponta um dedo, o outro os quatro voltam para você. Olha. Ficou, ó. Só porque eu falei que eu queria fazer certo uma vez. Olha que horrível. Voalá! Cara, é o pior drink que eu já vi na minha vida. Ficou bom, uma delícia. Roberto, Roberto. Você não sabe o que acabou de acontecer. O quê? Veio um impostor meu dizendo que era barman. Sim, foi... Fiquei sabendo que fez uma bagunça enorme aqui. Já dei um pau nele. Tu quer pedir... Mas por que você está molhado? Mas agora a gente vai fazer milkshake. E eu queria tanto algum cara que fosse diferenciado e soubesse fazer um milkshake exclusivo. Conheço um cara, te juro, amor. Vou chamar. É o Matheus Canella dando jóia. Não tem ninguém mais apropriado. Foi o que eu consegui pensar. A gente não combinou. Não, a gente combinou alguma coisa na vida. Pode caprichar no sorvete de creme. E agora o importante, colocando seu Guaraná Antarctica, bem aos poucos. E vai batendo até ele ficar bem cremoso. Você tem que bater até ficar bem cremoso. O que é isso, Roberto? E a gente começa decorando ele com caramelo de Guaraná. Nosso milkshake. O teu tem que ficar assim. Tenho certeza que não vai. Eu acho que ele é primo do Diego. Parece cabeludo e de óculos. E é alto igual. Tá bom, ó, eu vou tentar acertar para o povo não achar que eu sou um... de tudo. Kaplau, Roberto! Fiquei sabendo de uma coisa. O Matheus, que dá jóia, vai ter que ir embora. Já tem um substituto. De novo. Mesa piada! Plim, plim! O Matheus Palhacinho, quer ver? Matheus Palhacinho! Oi, boneca! Vamos fazer um docinho? Vamos! Palhaço doce! Olha quem está aqui! Quem? O senhor roubou! Ele te disse oi e tirou o chapéu! Primeiro! A gente pega a nariz facial... Para que eu estou com medo de... Pronto! Do meu personagem! Nossa, que sorvetão, ó! Você gosta de sorvetão? Gosto! Opa! Ó, nós vamos fazer o milkshake de jabuticaba. E você sabe aonde está vendo esse camaradinho aqui? Centro-Oeste do Brasil. É o que eu ia falar agora? Vou botar. Agora, esse aqui aparentemente é mais simples que a coqueteleira, não é? Então eu vou, ó... O que aconteceu? Morreu! Deu erro, Pichão. Gravações acontecem sem erros. Ah, Roberto, eu vou ser bem sincero com você, cara. Fala aí, fala aí. Está meio difícil esses últimos dias. Não estou conseguindo me entregar para gravar. Posso te contar um segredo? Mas você quer contar aqui, velho? Não, eu pedi para desligar, já nem está gravando mais. Tá, contei. Eu queria... É por isso que eu estou assim. Os caras não sabem, né? Ah, você estava esquecendo o caramelo. Esse caramelo eu sei que fez também. Eu que fiz a embalagem e tudo. E vai no bambu, no bambu, no bambu, no bambu, no bambu do bambolê. Nossa, está dura essa... Ah, está tampado. Eu que fiz e esqueci que tinha uma roda. Você nem abriu. A produção esqueceu de abrir. E a produção não está nem aí para nós. Deu erro, Pichão. No bambu, bambu, no bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu. Olê! Olha! Pelo menos 25% da receita eu fiz direito dessa vez. Eu me sujei todo. Nossa, que sensual. Claro. Basta solamente colocar lo mixteque de guaraná e jabuticaba. Guaraná e jabuticaba. Vocês já pensaram num sabor assim, sem igual? Pessoal. Ó, olha! É a primeira coisa que você faz bonita aqui. Mostra para o pessoal que não acreditou em mim nos últimos anos. É verdade, foi mesmo. O damo e o vagabundo. Acertei, não acertei? Eu e o guaraná jabuticaba demos um show! Vou fazer um de cerola para você entrar. De acerola, acerola é sudeste, tem aqui em São Paulo. Eu adoro acerola. Roberto, eu acho que sabe o que combina com esse camarada aqui? Seu velho filha da pipoca. Ô, Saulão, mostra para a gente e serve de inspiração. Claro que... Primeira coisa, duas latinhas de guaraná. Eu estou achando que esse cara trabalha com a gente. Eu também. Duas velhinhas. Nossa, isso é legal, eu quero tentar. É, tudo que a gente está fazendo aqui tem no TikTok do guaraná. Isso mesmo, acessa aqui, ó, na descrição desse vídeo, que você vai para lá se divertir também. Não é só no YouTube que tem coisa boa. Olha lá, eu adoro o TikTok. Dá para ver no olhar. Olha aí, Roberto, preço C. Faz propaganda, mas o fogo acaba rápido. Primeiro, a gente pega um produto de fazer fogo. Aí, agora, a gente bota aqui assim, ó. Como que é burro? Apaguei! Não, calma. Eu não vou desistir. Ah, meu Deus! Acendeu? Boa. Calma, passo a passo. Você assoprou, Bruno. Chalamazéria. Cadê o Lólio? Dá oi para o Lólio. Oi, Lólio. Oi, Lólio. Campeão. Agora é só esperar. Nossa, esse tanto de óleo que você colocou. Já apagou o fogo. Vamos botar uma vela só. Não, deixa duas, deixa duas. É o Dedé e o Didico fazendo qualquer atividade simples, né? Vai, Roberto. Boa! Não sabia que você era alto, Robertinho Tinho. Assim... Você está vendo? Ó, agora vai. Agora vai. Agora é só esperar cerca de 40 minutos. Será que você podia, pelo menos, me servir um Guaraná? Tem novidade aqui no boteco. É o Guaraná sabor cajá. Sempre que está com a letra C no stop na fruta, eu como cajá, que as outras pessoas geralmente não botam. Todo mundo vai no caju. Isso é verdade. Conhece o caju? Não. Então vai tomar. Esse sabor aqui, eu vou te falar uma coisa. É lá para a turma do Nordeste. Então só vai encontrar onde? No Nordeste. A gente já está aqui há 40 minutos e não sai tua pipoca. Será que você pode fazer alguma outra receita? Eu continuo com fome. Faço já, está no roteiro, nós obedecemos. O que tem aí? Mostra para mim no papelzinho qual é a próxima receita. Bolo de frigideira do Saulo do Tik Tok. Ai, que carinho. Eu sei fazer bolo de caneca. É, viu? Primeira coisa, a gente vai separar a gema da clara de dois ovos. Junto das gemas vai uma colher bem cheia de açúcar. Vai dois ovos? Adoro. Em outro pote, a gente coloca as duas claras. E a gente bate elas muito bem. Até elas ficarem desse jeito aqui. Mistura ela junto com aquela primeira massa. Pelo amor de Deus, é muito difícil. Vamos fazer, então? Vai tomar no c... Vamos, é facinho. Não, só esse, que eu estou com fome, sério mesmo. Boa, é o mais fácil da noite? Você vai ter que deixar comigo. E a receita, sim? É, eu vou só pegar os ingredientes e está aqui embaixo. Tá. Ô, Saulo, me manda um pedaço agora no Pobre Motoboy dessa p... desse bolo aí. Eu não vou fazer aqui, não, meu. 10 horas da noite, todo mundo querendo ir embora. Me manda essa... desse bolo para cá. O véio, quando não come açúcar, fica num mau humor. Ai, Roberto! Já fez? Cara, você sabe que eu sou rápido, né? E eu vou te falar, se isso aqui já ficou bom, com o Guaraná de uva verde, fica melhor ainda! Nossa, o jogo é muito bom. É por isso, eu gosto de cozinhar longe de você. Você sabe onde é que está à venda esse aqui? Esse aqui é outro Pokémon lendário, que só encontra em poucos pedaços do Brasil. Eu sei, e você não sabe. É claro que eu sei, está lá em Santa Catarina, e lá no Paraná... A gente se finge de leitão para poder mamar deitado. Saulo, obrigado, viu? Nossa, imagina isso. E agora, quem que eu sou? One Piece! Um dia eu serei o rei dos piratas! Tem mais receita, Roberto? Imagina! Vai tomar no... Sério? Uma vez, eu vi o Saulo fazendo uma coxinha de crocs. Sabia que eu também vi? Que bom que nós já vimos! Acabou, vi! Ai, que legal! Ó! Nossa, que fome, meu chapa! Nossa, que regaço! Definitivamente o mais legal de todos! Não, isso é muito legal. Saulo, você está de parabéns! Olha lá, hein? A pipoqueira pagou! Nossa! Ô, Roberto, isso aqui vai entrar para a história canônica desse canal, como a sorveteria da Eliana de pipoca. Que não deu certo. Não deu certo. Vamos fazer essa coisa aqui, que é o que mais interessa agora. Você fez a massa? Fiz, passei vários dias em banho-maria, colocando os ingredientes corretamente. Aí você bota um pouco do recheio. Aí você sabe o que você faz? Você fecha. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Mas isso é um crocs? Isso aqui é a meia que vai no crocs, que é o complementar daquele ali. Mas quando coloca no óleo... Quando coloca no lóleo, ó. Isso! Ficou pronto! Ó, você acha que eu dou ponto sem nome, meu amigão? Filma aqui, Patrupe Brasileira. Mas não tem óleo aí? É porque é uma panela de airfryer. Ó, eu vou dar uma beliscadinha e você me fala o que você achou, e a gente faz um grande piquenique aqui. Muito bom! De lindo? Muito bom, muito gostoso. Quer um pedaço do seu crocs? Está uma delícia. Produção... Guaraná sabor erva mate. Encontra onde, carnela? Está vendo ali? Olha o mapa ali, ó. Rio Grande do Sul. Cheguei no cavalo de fogo, meu chapa! Você ficou sabendo que todos esses sabores malucos de Guaraná, a gente é possível encontrar dentro dessa caixinha maluca aqui com tudo? Que bonita essa caixinha. Te juro por Deus, e dá para comprar! Porque é assim com o dinheiro. Entrei, experimentei, serviu, comprei. Arrasou! Se você quiser descobrir todos esses sabores maravilhosos aqui, é só você ir no link na descrição que você vai direto para comprar todos esses sabores. É, mas olha, isso aqui é edição limitada. É verdade. E é o único jeito de ter, a não ser que você viaje o país inteiro. É verdade. Se você não é o Bruno de Luca, não é? Você só vai encontrar todos esses sabores nesse packzinho aqui, porque todos esses aqui estão vendendo numa certa região do país. Exatamente, isso aqui é edição limitada. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado a você, pessoal. Desculpa aí, qualquer coisa, né? Beijo. Se inscreve aqui no Coisa Nossa e deixa o gostei, que vai deixar a gente tão feliz, né? Ah, eu vou ficar mais feliz. Ah, o velho fica. Precisa de número.